salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo de qualidade aqui no meu canal do youtube rapaziada aquele vídeo zinho show acabou de começar vem que nós acontece consegue aprontar hoje os dois aqui os dois ali que tem que tomar eu mato sem água vou dar aquele rolêzinho que a gente sempre dá né não vou papo ver se eu tenho lockpick aqui não tem mas tem 80 mil para limpar em tem uma grana para limpar aqui ó que pico não tenho sacanagem caralho tô cheio de coisa aqui aí ó para meu patrão não sai daqui pai sou nada a sou nada sou nada a de boa bom tem alguém aí tô esperando também o louco o cabonete aqui ó cara se a cabonete tá moscando eu vou cortar você vai ver para ver se eu vou pegar ela comprar uma lockpick bem aqui em cima ó o cara já vem lá e foi joão tá não é o que parece que a pôde a cabeça caraca eu tô com cinco algema cara me pintar foi pintar caraca eu tenho que guardar essas coisas fechou mano tem um toquinho não esperando o cara aparecer aí a mancha estava arrasando e eu tenho que fazer nada e eu vou assistir o carro aí ela rouba fala meu truta beleza e aí a baseada bom tranquilidade locutor na voz tranquilo meu truta coisa boa ele tem uma mecânica vez fazer uma pergunta meu truta ela rei chegou aqui o tal de Fred Kruger com um carro da OneWin coisa cara não trabalha aqui não mano nós tá esperando só eu trouxe um carro aqui mas esse daí não vi por enquanto hum porque esse vagabundo me roubou eu vou matar ele rapaz mas que metafácula nossa se ele tivesse me roubado de boa tá tranquilo mano mas pô sai da mecânica da lojinha falei pô tu vai me roubar mesmo meu truta aí ele entrou dentro do carro e foi embora eu falei agora eu vou te pegar seu vagabundo você roubou o carro vamos atrás dele você roubou o carro do locutor meu truta é o OneWin branco ele tá de Fred Kruger vamos atrás dele eu passei já nos três desmanches ele não veio ele tá rodando bora atrás dele vamos pegar esse vagabundo aqui ó Fala meu truta a opa doutor beleza beleza e veio umas 10 eu tô esperando que ela também dá uma chave aí sei lá meu mano você pegou a mim isso eu tô atrás do cara que roubou meu carro meu truta é o Fred Kruger se você vê ele aí você mata ele para mim por favor só matar ele não só fala nada só mata só mata como é que ele roubou como é que pode roubar o carro do locutor velho não pode meu truta é uma parada mesmo quando você quer uma duas duas eu não vou ler pela cidade e ver se eu acho ele deixa eu ver se os mona que é uma coisa que era alguma coisa meus salve quem quer na voz hein é o Bidu fala Bidu a ver 10 cara que demora velho eu preciso de uma chave rápida estão juntos os dois estão Bidu faz uma legisla para mim meu truta o locutor da mec falando beleza fechou fechou te falar irmão se chegar um carro aí o cara da OneWin para pintar você me dá um toque ele roubou meu carro aqui esse vagabundo na minha frente beleza só vou pegar um negocinho dos pi aí rapidinho não já é eu vou atrás dele esse vagabundo valeu vou dar um rolê para pegar esse vagabundo ver ele aí mata ele pessoal essa aqui tá massa hein parceiro ok agora vamos lá na praça lá essa aqui é chão hein essa aqui é periquita 30 mil né quantos que dá isso não tá 30 mil né tá 30 mil né tá 30 mil né tá 30 mil e qual o passaporte já vi é quando 44 13 é 15 mil meu mano agora que dá tudo me do ato me do atuar e isso manda aí ó valeu será que a camonete vai estar ainda rapaziada não tá eu acho que vai tá agora se tiver alguém com ela eu já não sei eu vou passar no chavinha em acertei um acertei dois o último acertei peguei e bora rapaziada comigo é assim entendeu pode mostrar não cara tá maluco deixar calma né olha a tona dessa moscada ali a gente já traz aqui ó pertinho e vai os cara e nada no quarto da maluco no pit é meu parceiro é isso aí eu mandar o cara pintar ali olha é vou lá pegar meu motinho agora que eu deixei lá enquanto os cara pinta enquanto eles pinta né só isso aí chutei chutado velho que isso pronto pega minha motinha né parça sai jogado agora eu só vou lá pegar a grana esperar os caras e meia grana aqui porra rapaziada demora demais cara que isso tá aí o menor opa lança minha grana opa não é quem eu tô pensando não é é o zé que eu tô aqui é isso aí meu brother quer saber eu vou fazer até uma boa pra ti mano vou fazer uma boa pra ti o cara que isso cara é isso mesmo tá aí o louco meu parceiro tomou junto só agradeço a falta chave aí é nós agora eu bora aí é nós é nós rapaziada eu olhei aqui no mapa ó lá em cima aqui ó tá vermelho e quando tá vermelho quer dizer que tá tendo um bom pronto entre a polícia e os bandidos e aí que que eu vou fazer vou lá ver se é um cabo moscando para me furtar né só que antes eu queria passar em uma garagem para guardar essas coisas que eu tô aqui senão vou perder e eu queria também limpar essa grana aqui também né eu vou lá vai limpar essa grana que eu tô aqui também se não dá ruim depois já era guarda os cuidados ali caralho sujo muita coisa e aí o o o o o o o o o vou ver se eu consigo guardar minhas paradas aqui não vai caber nada o carro vai para a direita opa, tenho quatro lockpicks aqui vou guardar uma corda, corda eu até vou ficar vou guardar quatro gemas o porta-malha já encheu, o que é isso cara, o porta-malha encheu muito rápido aqui ta me ouvindo? to ouvindo to ouvindo, to ouvindo to ouvindo ta me ouvindo? to vamos achar, vamos achar essa doida ta me ouvindo não é? o que é isso? tu ia pedir ajuda moço, credo oi to ouvindo o que você não fala? é cada tudo é cada tudo to não, fala armário eu? não, não estou te ouvindo o baiei mano, ta me escutando? oi oi escutei alguma coisa quem ta falando? o o oeste escutei vambora rapaziada, vambora guardei o que eu tinha que guardar vou subir lá pra cima não não mentira, eu tinha que limpar o dinheiro mas cadê os caras aqui mano? ai ta aqui boa para meu parceiro ah precisaria tomar um drink ai tem tem mas não deve tudo 60 mil oh galera ta cheio de gente aqui na porta 140 mil reais sim rapaziada na porta tem vinho 140 passaporte é 200 mil ae nois moni tomo junto tem um drink ai acelero 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 quando eu chegar lá diz que acaba tudo e eu ir logo é difícil de emprestar a cidade está lá para o norte olha o nome que não vai atrás de dentro dos campos acelera rapaz fala se meu 4 segundos se garante nas curvas se garante se é louco 4 segundos é bom demais ficou pra caramba chegando já estamos chegando se bem que nem está mais preto nem está mais escuro mas vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui ver se nós achamos algum automóvel rapaz eu achei atrasado em perdi o confronto ai perdi o confronto perdi o confronto rapaziada já era perdi o confronto はい agora ele não há o O fogo aqui. Viu, hein? Bode de maluco. Bode de maluco, doido. Bode de doido, doido. Quase bateu. É, vamos desportar, gente. Pelo visto que vai ter nada aqui, mano. Tem uns caras ali, mas aqui lá não é nada, mano. Vai bater. Faz o jeito, estou andando por um lugar nada a ver. Ali na frente está tendo confronto, gente. Na frente tem tendo confronto. Olha, olha. Tem um mapa ali embaixo, olha. Tem carro da polícia. Fuzilharam? Vixe Maria. O helicóptero, velho. Tem helicóptero da polícia ali. Olha a favela aí. Favela, favela, favela. Quem que é? Pedro, tu está aí? Quem? Quem é você? Pedro falou pra mim vir aí Fazer correria Quem que é você? Fala agora Meu nome é Zé Meu nome é Zé, pai Você é amigo de quem? Por que você entrou? Pedro Pedro falou pra mim vir Eu tava falando com ele mais cedo Algum Pedro Tem algum Pedro na rádio? Conhece um tal de... Como que é seu nome, moleque? É Zé Priquenta Pode falar isso Eita, minha motinha, doido Tem algum Pedro que conhece o Zé Pequeno? Priquenta Zé Priquenta Eu tava com ele mais cedo Zé Priquenta Tá todo mundo muito viado Vai na mão Ih Tem ninguém agora não, eu queria Pode ir lá, sai fora É nóis Tamo junto, rapaziada Não entra assim mais não, tá? É, mano Não tinha ninguém aí não, pô Tinha, eu tava faz horas chamando Não, mas não é Aqui Não, pensou então Eu não sabia Falou, falou Mano de arrogante, cara Os caras tudo forgados Pedro, meteu louco mesmo Conhece nem o Pedro não Eu quero que se lasque Tudo bom de ser vergonha Ali, tricatou Aquele lado ali Passa lá A polícia vai chumbar bala em mim Vou desligar o Parol da motocic A ver Sou aqui a moto na pedra, velho Caramba, vou ficar rodeando aqui Vai só achar um carro aqui próximo Opa, tem um carro ali, ó Qual que é esse aqui? Da polícia, cara Oba Boa noite Oba Boa noite Boa noite Boa noite É a polícia, cabonete, rapaz Isso aqui é o que? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui que tem essa maneta? Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Ó, tem um carro ali na frente Cabonete 11 Alô, seu polícia O que aconteceu aí, homem? Tive ação, cara Apareceu fogos Eita, nós Putz Eita, nós Eita Caraca, irmão O que é isso, cara? É isso aqui que o polícia bom faz, ó Troca tiro e mata vagabundo, viu? É isso aí, seu polícia É isso aí, seu polícia É isso aí Vamos fechar de novo Dá uma chance pra esses caras vêm cá da QRR Coitado Eu vou embora, seu polícia Que eu tenho medo de fogos Fecha aí Foi embora Mas eu vou levantar O carro aqui Será que tá aberto? Esse carro se delinquente Peguei o carro Ia roubar o carro do cara Da frente da polícia Eu não ligo não Roube mesmo Sem vergonha Safado Foi embora Foi embora Deu de roubar nada aqui não As polícia não viu o cara Que eu tava tentando roubar o carro Aquele carro rosa estragou, cara Se o carro rosa não tivesse estragado Deu um azar de nós Que ficou E é doido Serviu, né? As polícia Aí rapaziada Vamos finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande Pra finalizar por aqui Vou pedir pra vocês deixarem seus likes Se inscrever no canal E mandar pra quem Não sei o que curte Se inscrever no vídeo E até a próxima Fechou? É nóis mano Tamo junto Valeu Falou Voí Tchau, tchau.